Perguntação de elementos nem todos distintos. Problemário. De quantas formas podemos ordenar em objetos, sendo que alguns desses objetos são indistinguíveis. Em outras palavras, são objetos repetidos. Por exemplo, quantos anagramas possui a palavra matemática, desconsiderando o aceto do ar. Podemos modelar esse problema em uma sequência de decisões, onde, ao invés de decidir qual será a primeira letra e qual será a segunda letra, vamos decidir quais posições serão ocupadas por cada uma das letras. Dessa forma, temos a decisão 1, quais posições serão ocupadas pela letra N. Neste caso, temos duas letras N. Então, temos que escolher entre as dez posições, duas para ser ocupadas pela letra N. Ou seja, uma combinação de dez, dois a dois. Uma vez escolhidas as duas posições, restam oito. E a segunda decisão será quais serão as posições ocupadas pela letra A. Nós temos três letras A na palavra matemática. Daí, temos uma combinação de oito tomado três a três. Ou seja, das oito posições que restaram, vamos escolher três para serem ocupadas pela letra A. Uma vez escolhidas as posições da letra M e da letra A, quais serão as posições da letra T. Nós temos duas letras T. Então, nós temos uma combinação das cinco posições que restaram, tomadas dois a dois. Combinação de cinco, dois a dois. Na decisão 4, eu condensei em quais posições vão as letras E e C, que são as letras que não se repetem. Ou seja, nós temos três letras para as três posições, então é só uma questão de permutar as três letras. Então, nós temos uma permutação de três, três fatorial. Na vez que o princípio da modificação se aplica, já que uma decisão não altera a quantidade das decisões posteriores, vamos multiplicar a quantidade de opções em cada decisão. Então, nós temos combinação de dez, dois a dois, vezes combinação de oito, três a três, vezes combinação de cinco, dois a dois, vezes três fatorial. Aplicando a forma da combinação, temos esse padrão de frações. Nós temos dez fatorial, dividido por dois, vezes oito fatorial, vezes oito fatorial, dividido por três fatorial, vezes cinco fatorial. Repare que o último termo do denominador dessa fração vai ser cancelado com o numerador dessa fração. Assim como este, vai ser cancelado com este, e o três fatorial vai ser cancelado com esse três fatorial. Ou seja, vamos ter dez fatorial, dividido por dois, vezes três fatorial, vezes dois fatorial. Ou seja, a quantidade de letras total fatorial, dividido por cada uma das quantidades de repetições fatorial. Que para este exemplo, resulta em 151.200. Generalizando esse conceito, sem perda de generalidade, temos N objetos com repetição de A, B e C. Nós podemos moderar da seguinte forma. Decisão em quais posições serão ocupadas pelas letras que se repetem. A vezes, nós temos um conjunto de N posições, que escolher A posições. Ou seja, a combinação de N, A, A, A. Uma vez escolhidas essas A posições, restam N menos A posições. E aí nós vamos escolher onde colocar as letras que se repetem B vezes. Ou seja, a combinação de N menos A, tomado B a B. A decisão três, quais posições serão ocupadas pela letra que se repete C vezes. Ou seja, a combinação das N menos A menos B posições que restaram, escolhidas C a C. E a decisão quatro, seria quais posições serão ocupadas pelas letras que não se repetem. Ou seja, restaram N menos A menos B menos C posições. Então, vamos apenas permutar essas posições, já que essas letras não se repetem. Então, nós temos N menos A menos B menos C fatorial. Essa generalização leva em conta que apenas três letras se repetem, mas pode ser aplicada para qualquer quantidade de letras que se repetem. Aplicando o princípio da modificação, nós temos uma combinação de N a A, vezes uma combinação de N menos A, B a B, vezes uma combinação de N menos A menos B, C a C, vezes uma permutação de N menos A menos B menos C. Aplicando a fórmula da combinação, verificamos a presença do mesmo padrão, onde o segundo termo do denominador da primeira fração é exatamente o numerador da segunda fração. Ou seja, na multiplicação, elas vão se cancelar. Da mesma forma, na segunda fração, o segundo termo do denominador é igual ao numerador da terceira e assim por diante. Vão sempre se cancelar, restando apenas o N fatorial, o A fatorial, B fatorial e C fatorial. Ou seja, N fatorial, que é dividido por A fatorial, vezes B fatorial, vezes C fatorial. Nesse exemplo, tomamos que três letras se repetiam. Porém, se fossem quatro letras, teremos quatro termos fatoriais aqui, cinco termos fatoriais e assim por diante. Não importa a quantidade de letras que se repetem, esse padrão sempre irá ocorrer. Então, seja em objetos com A, B e C repetições, denotamos como uma permutação de N com repetição de A, B e C, que é igual a N fatorial dividido por A fatorial, B fatorial e C fatorial.